Bom dia São Paulo, São Paulo meu viadinã Eu já tô no score baby, pra te ver amanhã Tudo que acontece não é a toa, gente ruim versus gente boa Ego soa, soa no nariz, mete o louco numa boa Não escuta o que os outros dizem, você se faz de bom mas é ruim Parra sem da pala, fala meu, repite, cala Do princípio início ao fim, do princípio início ao fim Pra você deu ruim, você que me julgou Eu quando me perdi com a droga Sobrevivi, vivi, virei o jogo agora Você casou, se separou agora Gustavo filhinho na escola, eles são empregados dos outros O famoso leitinho molhadinho no biscoito As minas feministas aumentaram a lista Não mete na paulista, então mete na paulista Igualdade sempre, espere Só se for agora Puta mina, chupa daddy Malotes de top, tu queres O mano trampa, pampa os pano da hora A puta faz, se aproveita, mete chip e pula fora É, a vida é foda Cansei Liquidei uma cota Matei quem atropelei com uma rota Murguêsinho não curte favela Favela não curte boyzinho Preto com preconceito Com preto, desse jeito No que tua vida fez assim Pra ganhar hip hop, pares, perteiro Respeito Feito, tá feito Se diz, revete Tô aqui pra ensinar pivete Moleque Minha vida não é só hackback Foi retaliado por uma intratec Vivendo os dias com tática Dinâmico como uma semi-automática Viso preciso Mulheres comuns Saindo com qualquer um Ganhando uns Escondendo no capuz Aumentando seu ânus Sim, eu também já pus Ali Quando me apaixono por uma mina ali Sou melhor que Muhammad Ali Eles podem Elas podem rebolar Mas quem escolhe é o papi Elas podem rebolar Mas quem escolhe é o papi